Música No capítulo anterior, vimos que a comunidade Luz Figueira é a manifestação de um projeto voltado para o bem comum. Assim como as demais comunidades Luz, ela foi criada com o propósito de implantar e disseminar novos padrões de conduta no mundo, baseados nos princípios do amor e da paz e num convívio de harmonia entre os reinos da natureza. E como se desenvolve esse convívio com os reinos animal, vegetal, mineral e dévico no cotidiano da comunidade. Neste segundo capítulo, veremos como os reinos mineral e vegetal se expressam aqui, como eles cooperam com a vida comunitária e como interagem entre si. Música Então a presença dos reinos numa comunidade Luz, ela é muito fundamental, ela é essencial, até para também colaborar com a cura do ser humano. Nós sabemos que quando estamos em contato com o reino mineral, com a água, por exemplo, ou com uma montanha, ou com uma nascente, aquilo suscita em nós uma aspiração pela purificação, por sermos mais puros, por sermos mais fluidos em nossas expressões. Esse é o reino mineral, é uma das expressões do reino mineral. Outra expressão do reino mineral, mais ligado com o solo, com as montanhas, com as pedras, é a capacidade de coesão, de reunirem energia e depois irradiarem. Então esse exemplo, o contato com o reino mineral, portanto, numa comunidade Luz, pode nos devolver, não, esses impulsos. O reino vegetal que aspira à luz continuamente, que se doa incondicionalmente. As árvores, por exemplo, representam uma fonte de inspiração para pensamentos superiores, especialmente as árvores antigas. Então tudo isso convivendo conosco, isso vai suscitando em nós o melhor que nós temos também. Então o mínimo que nós podemos devolver para esses reinos é o melhor que nós temos, que é justamente essa capacidade de coligar as dimensões e trazer para esses reinos a energia e estado de consciência superiores. A maior parte das plantações da comunidade Luz Figueira se concentra nas Terras do Sol, uma área abençoada pela água, pelo sol, enfim, por toda a natureza. Lá se pratica uma agricultura regenerativa, sustentável e orgânica, em conformidade e sintonia com os ciclos e com a sabedoria da terra. Ali são cultivados grãos, sementes, cereais, frutas, legumes e verduras e também algumas plantas medicinais que suprem grande parte da alimentação da comunidade e também fazem parte do ciclo de doação, que é um princípio tão importante para a comunidade. Todos os alimentos colhidos nas hortas e nos plantios são compartilhados com algumas famílias da cidade de Carmo da Cachoeira, construindo assim o caminho da caridade e da fraternidade. Nas terras do Sol, todo o trabalho de preparo do solo, semeadura e colheita, bem como a regeneração do solo por uma nova plantação, é feito por trabalhadores do setor plantios, pelos moradores, voluntários e visitantes da comunidade, e também todos juntos nos chamados mutirões, que é um modelo de conduta do reino humano com os demais reinos da natureza, onde temos a oportunidade de um contato mais direto e de uma comunhão com as diferentes espécies de plantas e suas fases de plantio e de colheita. Já tivemos a oportunidade de incursionar em algumas atividades realizadas com o reino vegetal na comunidade Luz Figueira, por exemplo, quando falamos sobre a agrofloresta, sobre as árvores guardiães e com o grupo das árvores. Todos esses programas você pode encontrar no nosso canal Misericórdia Maria TV. Conversamos com a Cláudia e o Tarcísio, que fazem parte da comunidade há muitos anos e junto com o Elcio, que não pôde estar conosco hoje, coordenam o setor águas e eles nos mostraram um novo olhar cuidadoso e integrado das expressões dos reinos vegetal e mineral, em especial com a água, nossa sagrada água. 70% da área nossa está focada em vegetação e inclusive se formou vegetação nativa, que são as reservas de vegetação nativa, que era uma coisa que aqui não tinha. E os pássaros, os animais, eles acabam trazendo, agregando sementes e todo um contexto que ajuda na biodiversidade. As florestas plantam água, elas criam um microclima incrível e elas também, quando chove, elas absorvem essa água e a água percola o solo, entra no solo e quando entra no solo, alimenta o lençol freático. Então, Figueira sempre ficou muito preocupada e muito atenta com essa reconciliação com a água também. As nossas construções, as nossas estradas, os nossos caminhos, as nossas plantações, todas têm uma condição de conseguir deixar a água ficar no local. A água não sai assim, enxurrada, criando erosão, destruindo tudo. Não, ela fica aqui e ela alimenta o lençol freático e ela cria uma condição positiva de vida. Uma coisa que eu acho incrível, que a gente foi aprendendo e cada vez melhorando, é o trato com os caminhos, com as estradas, porque as estradas, se você não tem cuidado de observar por onde vai passar a água, cria uma erosão enorme e toda essa erosão a água carrega e leva para os rios e os rios vão assoreando. Não sei se vocês já repararam, assim, quando você olha um riozinho, ele é marrom. Por quê? Porque isso está sendo assoreado, nós estamos perdendo o solo e faz parte desse compromisso, dessa comunhão que a gente tem tentar minimizar. nós não vamos resolver, mas é importante a gente tomar uma atitude que esteja consciente, uma aspiração de fazer diferente, de inspirar uma inter-relação entre todos os reinos, inclusive nós. Nessa reconciliação, a gente também tem um olhar para o que a gente faz com a água que a gente usou. Então, o que é a água que a gente usou? A água que a gente lavou roupa, a água que a gente deu a descarga, a água que a gente limpou alguma coisa, como a gente lida com os produtos químicos, os produtos de limpeza, como é que é isso, hein, Tarcísio? A água representa uma parte fundamental do reino mineral, não? Ela se oferta a nós de uma maneira muito limpa, muito pura. é uma dádiva da natureza que ela nos entrega. E quando nós lidamos com isso, nós devemos tentar não ficar só nesse olhar de usufruir daqueles benefícios que a água nos dá, não? Mas nós, de alguma forma, devolvemos essa água à natureza depois de ter sido utilizada. E essa água, quando volta para a natureza, ela passou por um processo que ela mudou. Ela deixou de estar nesse estado puro e ela incorporou dentro alguns certos materiais que é necessário ter essa consciência de devolvê-la de uma forma de honrar aquilo que nós recebemos, não? Então, a lida com a água, eu sinto nas comunidades muito importante o que fazer para nós devolver à natureza isso de uma forma que ajude a que seja um benefício para ambos lados, não? Nessa parte do saneamento, nós temos aquilo que é o tratamento do esgoto e que é uma parte fundamental para que essa água possa voltar com o tratamento necessário dentro das normas, dentro das leis, mas também para não agredir a natureza com isso que nós devolvemos. E a água está presente em tudo. Cada área tem um espaço que é como um templo para a água, que os lagos seriam o lugar mais especial. A nascente é algo que acontece quando você faz esse trabalho de infiltrar a água no solo, que é o que Clávia chamou de plantar água, isso vai alimentando o lençol freático. e isso vai criando condições para que possam surgir nascentes. É a natureza que decide quando uma nascente sai naturalmente em algum lugar, mas isso acontece porque a figueira começou resgatando todos os reinos, e o reino está muito vivo aqui. Então, quando um chega aqui, é muito interessante como você começa a se vincular com o reino em uma conversa que é silenciosa, mas que se você está atento, ele vai dando os passos, ele vai indicando o caminho. Claro que é um aprendizado, porque não vem de aprender o contrário no mundo, não? Geralmente, nós creemos que temos que fazer aquilo que nossa mente acha que é melhor, não? Mas, na lida com o reino, é bem o contrário. É bem interessante viver essa descoberta de como somos guiados, não? E outra coisa também que é importante na comunidade é o uso da água não potável para irrigação, área externa e outros usos que não precisaria da água potável. tem mais uma questão assim que me apaixona muito, como a gente foi amadurecendo na questão de plantios para alimentação também. Então, hoje, quando a gente planta para uma produção, para prover de alimento, a gente está numa postura de regeneração, de reconciliação com o solo, com a mata, a gente trabalha com agrofloresta, com plantios consorciados e tem muitos filmes de figueira tratando desse assunto, né? E isso também é uma coisa, a gente trabalha também com a percolação, com as bacias em nível, né? Para que a água fique na área do plantio. Isso tudo são a vida prática da nossa atitude em relação aos reinos. Nós não usamos agrotóxico. Na natureza não tem lixo. Lixo só existe para nós, humanos, né? Então, como a gente lida com isso aqui? E por que que isso tem a ver com os reinos, com o reino mineral? Então, todos os resíduos orgânicos dos plantios, do beneficiamento de produção de alimentos, a gente acaba trabalhando isso de forma que gere um plus para o próprio solo, né? Então, a gente faz composto orgânico, né? As comunidades lusas são islas de salvação, né? Então, seguramente, nós temos aqui essa função de preservar os reinos em sua maior expressão. Então, nós deveríamos, nosso esforço deveria estar dedicado para que as águas, o reino mineral e todos os demais reinos possam aqui encontrar um lugar onde a criação se expresse plenamente. Nós deveríamos esforçar-nos para que isso se cumpra aqui dentro. porque a Figueira, desde que começou a existir, ela teve essa postura de ser plantadora de água, né? Então, eu acho que isso foi consciente, foi um trabalho de reconciliação, de comunhão, né? Porque a região realmente era muito degradada. Então, é... esse é o ciclo, né? E a gente precisa ter esse silêncio interior para saber o que nos cabe para suportar, para manter e ir além de todo o legado que a gente recebeu. A gente está muito acostumado com tudo isso, mas quando você começa a pensar como era e todo o esforço que foi feito e agora o que nos cabe? todos nós, humanos, animais, vegetais, minerais, elementais, toda a vida manifestada, fazemos parte de uma mesma escola, onde o maior aprendizado é o amor e a convivência fraterna entre os seres. A natureza neste planeta se manifesta nos diferentes reinos, cada um com suas expressões e características próprias, convidando-nos à contemplação de uma vida maior através deste aprendizado do mútuo. No próximo programa vamos conversar sobre os demais reinos da natureza, o animal, o elemental e o humano. À medida em que seguimos estudando sobre as comunidades luz, renovamos também nosso compromisso com essa vida superior a qual somos chamados a viver, não apenas dentro das comunidades, mas em todo esse planeta sagrado. E se você quiser conhecer mais sobre a comunidade Luz Figueira, acesse comunidadefigueira.org.br Nos vemos no próximo Por Amor aos Reinos. Até lá! Tchau! Tchau!